A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, verso 10, que diz assim, Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, e o Rei eterno, do seu furor, treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Que verso poderoso, tremendo, dizendo que o nosso Deus é a verdade, Ele é o Deus de verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Quero falar de Deus no livro de Jeremias. Deus aparece mais de 100 vezes no livro do profeta Jeremias. E eu vou mencionar apenas 10, mas é mais de 100 vezes. Primeiro deles, Ele é o Deus vivo. Olha só que declaração. Nosso Deus não está morto, não é um pedaço de pau ou de pedra. Ele é um Deus vivo, Deus que vive para todo sempre, o Deus criador de todas as coisas. Jeremias, capítulo 11, verso 3, Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel. É o Deus vivo, é o Deus de Israel. Jeremias, capítulo 15, verso 16, lemos assim. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele é o Senhor, o Deus dos exércitos. Jeremias, capítulo 23, verso 23, olha que expressão bonita de Deus. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Aqui nós vemos que Ele é o Deus de perto. Está perto de todos nós. Mas também é o Deus de longe. Deus vivo. Deus de Israel. Deus dos exércitos. Deus de perto. Deus de longe. Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 1, diz assim. Jeremias 31, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel. Serei o Deus de todas as gerações. Não importa se é jovem, se é velho, se é criança. Deus é o Deus de todas as gerações de Israel. E eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo. Deus de todas as gerações. Jeremias, capítulo 38, ou 32, Jeremias 32, verso 18. Tu usas de benignidade com milhares. E tornas a maldade dos pais aos seus, seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos exércitos. Grande e poderoso Deus, nosso Deus, ele é poderoso. Tem todo o poder nos céus e na terra. Jeremias, capítulo 32, versículo de número 27, lemos assim. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Olha, ele é o Deus de toda a carne. Da carne dos homens, da carne dos animais. É o Deus que manda em tudo. Deus Todo-Poderoso. O Deus vivo. Deus de Israel. Deus dos exércitos. Deus de perto. Deus de longe. Deus de todas as gerações. Deus grande. Deus poderoso. Deus de toda a carne. Ele também é o nosso Deus. Jeremias, capítulo de número 42, versículo de número 20. Jeremias 42, 20. Porquanto enganasse a vossa alma, pois me enviasse ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós, ao Senhor, nosso Deus. E conforme tudo o que disser, Deus nosso declara-no e assim o faremos. Nosso Deus, Deus nosso. Ele é o nosso Deus, o Deus nosso. De acordo com Jeremias 42, 20. E por último, para encerrar, Jeremias, capítulo de número 51, versículo de número 56, está escrito assim. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, e já estão quebrados seus arcos. Porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Ele é o Deus das recompensas. O Deus que retribui a cada um conforme a sua obra. Deus no livro do profeta Jeremias, Deus vivo, Deus de Israel, Deus dos exércitos, Deus de perto, Deus de longe, Deus de todas as gerações, Deus poderoso, Deus de toda a carne, Deus nosso, Deus das recompensas. Que Deus te abençoe, acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, clique no playlist, e ali você encontra as pastas. Comentário de toda a Bíblia para você, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.